já uma vez e não deu certo, então o RP de corporação quando você sabe fazer o tipo de RP ele é muito vasto, porém o RP de facção ele fica muito limitado ao PVP o que o membro de facção faz na maioria das vezes? Se você for pensar a primeira coisa que ele faz é o que? Favela favela é puro PVP porém na favela teriam as regras das armas da favela se você chegar e falar com uma facção você vai fazer lojinha só de glock eles não vão gostar e qual lá o nível? eles não vão poder bugar soco, que bug esse tipo de coisa, porque não vai funcionar vai igualar, algumas vezes eles vão perder na maioria das vezes e vai ficar ruim pra eles, porém vocês são de corporação não vem o nosso caso, que é corre de direita de facção agora então seguinte, é como eu falei se vocês quiserem brigar eu vou apoiar, é só no final da reunião vocês me falam que vão querer prosseguir com isso e é isso nessa questão aí é isso, dessa sugestão próxima sugestão também do Benacho corporação PF sugestão fazer um evento de carro forte toda semana como ela pode beneficiar o RP? não ficaria aquela coisa enjoativa e fortaleceria muito no crescimento do servidor ajudando tanto no RP de corpo e fac nessa questão aqui do carro forte eu acho que eu já vi isso uma vez já numa outra cidade eu acho que dá pra fazer sim primeiro tem que levar isso pro presidente infelizmente essas questões aí pra quem é do começo da cidade o carro forte ele funcionaria no estilo da remessa de armamento pra quem não conhece ainda eu vou estar explicando resumidamente pra vocês o carro forte ele é um veículo qual as facções eles vão tentar pegar e vocês como corporação você tem que proteger esse mesmo esse mesmo carro só que o que que pega tipo o que que pega essa ação como o Benacho falou lá que seria pra trazer mais RP mas ela não traz mais RP não porque por experiência própria quando lançava o carro forte isso virava uma baderna o servidor era facção morrendo aí um RDM RDM não né porque lá não tinha RDM mas era todo mundo se matando aí ela spawnava aí corria pro carro forte de novo aí sei lá daí spawnava o carro no meio do bagulho saia correndo então assim era uma putaria do caralho então assim RP assim não chega a ser não mas se quiserem que façam isso aí dá pra levar lá pro nosso presidente acho que essa questão é isso né tem mais alguém quer acrescentar alguma coisa aí sobre carro forte é aquela ideia do Eduardo fala aí Eduardo sim ó a ideia que eu tinha tido era uma ideia mais eu não vou falar de improviso mas era por enquanto até não tem um script pra isso que seria o que a gente pegaria oi assim seria basicamente assim a gente pode ir dando alterado a gente vai começando isso aqui agora ouvindo de carro forte seria basicamente assim a gente pegaria um carro assim a gente poderia até botar um skin basicamente pra ficar com tipo um carro da ProSegur carro que transporta dinheiro né e dado e tal a gente colocaria um staff lá dentro com ou sem o Barra Pro né o cara é vulnerável basicamente e no caso ele teria que ser por exemplo sei lá das docas lá na cidade em Ilies e teria que ir até algum destino o objetivo das corporações era proteger o carro forte tá ligado montando barricada por exemplo a gente pode ir pensando aqui pra gente ir desenvolvendo isso aqui enquanto as facções cada facção tentaria roubar o carro forte basicamente porque teria dinheiro dentro dele e caso a facção conseguisse roubar ele ele teria que levar até a base da própria facção e lá basicamente eles ganhariam o evento e o objetivo das corporações em geral era assegurar que o carro forte seria levado até o destino final é bom porque tem um RPzinho é algo diferente uma ação nova teria um pouquinho de PVP tá ligado e essa seria minha ideia eu acho uma ideia boa porque não